Olá meninas, vamos fazer aqui um vestidinho, vocês me pediram muito, mas assim, eu sou iniciante, tô gravando com um celular, não tenho aparelhagem nenhuma específica, pode ser que a imagem não fique muito boa, mas eu acho que mesmo assim eu vou ajudar um pouquinho vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou usar linha mil, em fio duplo e agulha número 2. Vamos fazer as correntinhas iniciais. Eu vou fazer 76 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e assim eu vou fazer as 76 aqui e volto com vocês. E assim eu vou fazer as correntinhas.